Vamos voltar a conversar agora com a Fabiane Paza, que vai trazer a informação porque Fabiane Paza, passado o Natal, passado a época de ganhar presentes, chega sempre aquela outra correria para trocar os presentes e é fundamental a gente lembrar também do trabalho do Procon para garantir o direito do consumidor, Fabiane Paza. Exatamente, Zanotto. Olha, a gente compra o presente pensando em agradar todo mundo, mas nem sempre dá certo, né? Aí vem aquele dilema, hora de trocar, hora de achar um item aí que se adeque à nossa realidade, que sirva certinho. Vamos falar com o Michel, que é diretor do Procon aqui em Santa Catarina, para entender um pouquinho melhor o que é direito do consumidor no que diz respeito à troca de presente. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os consumidores de Santa Catarina. Realmente agora é a época que o consumidor encontra um pouquinho de dificuldade na hora de trocar o seu presente. Uma vez que a troca por tamanho, cor ou porque não gostou daquele presente, ela não é obrigatória. A troca só se dá perante o Código de Defesa do Consumidor, mediante um problema de fabricação, né? Porém, a gente já verificou nas últimas semanas, o Procon Estadual teve em algumas lojas aqui da capital, São José, também aqui na região, e verificou que as próprias lojas já estavam dando esse benefício quando colocavam na própria etiqueta, por exemplo, de uma roupa, que dizia que essa troca era a partir de sete dias após a compra. Eles estavam dando esse benefício mesmo por cor e tamanho. O consumidor tem que estar atento. Normalmente, na hora que faz a compra, a loja costuma avisar se há o direito da troca, se eles trabalham com a política de trocas, né? Por caso de não haver essa política, não tem negociação. Já foi verificado que nessas datas comemorativas, como Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, o comércio, até como meio de fidelizar esse seu cliente, ele dá esse benefício. Sem que o consumidor precise ir até o Procon, cobrar de alguma forma, uma vez que, volto a dizer, é uma liberalidade da empresa, então ela acaba usando de maneira de fidelizar o seu cliente. Então, assim, caso esse consumidor ainda tenha problema, alguma dificuldade, ele pode procurar o Procon, ele pode ligar no telefone 151, que a gente vai estar resolvendo. Isso para casos de compras em lojas físicas. Lembrando que as compras na internet, o consumidor tem o direito de arrependimento em até sete dias após receber esse produto. Informação importante em relação ao horário de funcionamento do Procon, nessa terça-feira também. O Procon fecha nesse período agora de final de ano, ele está fechado somente hoje, dia 26, reabrindo amanhã, e fecha também no dia 2, todos os outros dias, no horário das 12 às 18 horas, no telefone 151 ou presencial na nossa sede aqui na rua Vitor Meireles. E aí E aí E aí E aí E aí